Olá pessoal rapaziada, tranquilidade Tô mano ensinando mais um vídeo aqui pra vocês Beleza, hoje eu vou tá ensinando aí Pra vocês como é que tira Postes do 5M, fechou rapaziada Lembrando que não tira todos os postes Beleza, tira só os postes De ferro, os de madeira Eles não tiram, mas o resto Tira tudo, fechou rapaziada É, eu vou ensinar aqui bem rapidinho Pra vocês como é que faz, tranquilo Vocês vão instalar aqui ó Esse arquivinho aí, beleza, já tá na descrição O link é direto, tá rapaziada Ele pesa 1.5 Gigas, mas se você for Vilar também no GTA É a mesma coisa, então vai mudar Muita coisa, beleza Vou instalar ele aí, beleza, vou instalar porque eu já Tenho ele aqui, tranquilo rapaziada A gente tem aqui, vocês vão fazer aqui Vocês vão extrair ele Aqui Pronto rapaziada, terminou aqui ó De sair, beleza, vocês vão abrir A parte aqui, vai ter esse arquivo Aqui ó, x64h Como é que vocês vão fazer Vocês vão entrar aí na Steam de vocês, beleza Vocês vão vir aqui ó No GTA Vocês vão clicar com o botão direito Propriedades Arquivos locais E vão clicar aqui ó Em procurar Aí vocês já vão entrar direto na pasta do GTA Beleza Vocês vão entrar aqui na pasta do GTA de vocês Tranquilo Se o GTA de vocês for da Epic É só vocês entrar na Epic Games Procurar lá jogos Games E vai estar lá o GTA Fechou? Depois de ter entrado aqui no GTA 5 Vocês vão fazer o que? Vocês vão procurar Aqui x64h Vocês vão procurar pelo arquivinho Tá aqui ó Se vocês quiserem deixar um backup Esse arquivo Vocês vão fazer o que? Vocês vão pegar esse aqui Que tá no de vocês Já instalado E vão arrastar pra área de trabalho Pra algum Ou pra alguma pasta, beleza? Ou se não Vocês já vão pegar aqui ó Já vão arrastar aqui pra dentro da pasta, beleza? Eu vou substituir o arquivo Por causa que é o mesmo Vai pedir pra vocês substituírem também Ou vocês substituírem o arquivo E pronto rapaziada Já tá instalado Fechou? É Agora aí O seu FIVM já vai estar Com Vai estar sem os postes Beleza? Como eu falei Os postes de madeiras ainda Continuam Tá rapaziada? O único poste que tira É os de ferro Beleza? É E é isso rapaziada Se vocês quiserem Depois que eu ensine Como tirar O As lixeiras Tá bom? Deixa aí nos comentários Que eu Eu trago depois também E Esse mod aí Rapaziada Eu peguei do canal Do Murilo Fabras Beleza? Então os créditos Vai pra ele aí Beleza? E é isso rapaziada Se inscreve no canal Deixa seu like Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Beleza? E dê dicas aí E deixa suas opiniões aí Pede coisas que Você querem que eu traga aí Pro canal Fechou? Eu vou estar trazendo aqui pra vocês Ensinando vocês a instalar É isso rapaziada Tamo junto Valeu Falou E fui